Eu tô vendo seu Spectrum Man ali atrás, Henrique. Deixa eu te mostrar uma miniatura. Caraca, o Thanos aí. No altar da morte. Cara, eu não tenho que ir com o grupo do Spectrum Man. Os caras têm música, até no Facebook. Os caras fazem... Cara, eu fiquei... Deu até vontade de chorar. Eu achei... Eu não tenho mais... Eu não tenho mais... Facebook. Eu lembro de uma coisa do Spectrum Man. Foi o único vilão que tinha um motivo muito certo pra fazer o que tava fazendo. Eu tô agora, Henrique. Eu tô agora, Henrique. Não, queria matar. Tão poluindo o humano, tá poluindo tudo. Tá destruindo tudo. Isso aqui é uma peça de jogo, Henrique. Uma peça de jogo? É. Uma Heroclix. É um Wargame baseado em quadrinhos. Olha uma outra peça aqui. Batman e Superman na mesma peça. Chama The World Finest. Pô, que maneiro, cara. Eu tenho um bocado ali. Eu tenho, inclusive, um Celestial que vai aparecer nos próximos filmes dos Vingados da Marvel. Rapaz, eu falo lá em Batman, né? Eu tava assistindo aquele do Corrinha e daquela mulher que nasceu agora. É o Celestial. É o Celestial, né? É o Celestial. É o Celestial. Ele vai estar no próximo filme, dos Eternos. O filme em Alerquina é muito bom, rapaz. Eu não vi, não vi ainda, não. É muito bom o filme em Alerquina. Eu vi a Liga da Justiça de Zack Snyder, cara. Vamos ver se você conhece um pouquinho de quadrinhos, Henrique. Quem é esse personagem aqui? Porra, não conheço não, cara. Conhece não? Você já ouviu falar de Crise nas Infinitas Terras? Não. Foi o primeiro evento da DC Comics que reuniu todos os heróis dela. Aquele ali é o vilão, o Antimonitor. Você assistiu Capitão Marvel? Capitão Marvel. Também não. Não, eu já. Assisti, assisti o filme? É. Eu já assisti. Capitão Marvel, o filme? Lembra quando ela ia falar com a Suprema Inteligência? Dos Kree? Ela se conectava com aquela inteligência? A aparência dela é assim, ó. Você quer a Suprema Inteligência? E a Suprema Inteligência eu lembro de algum lugar, mas não... Do filme da Capitão Marvel. É o líder dos Kree. É quem governa os Kree. É, você é mais nerd que eu, cara. Eu leio o quadrinho desde os seis anos. Eu só tinha acesso ao quadrinho do meu primo. Quando eu ia na casa dele de férias, que eu lia. Fora isso, eu não tinha acesso. Isso aqui é uma peça que eu gosto muito. Ela é muito antiga. É do plano que ele deixava lá um montão pra mim. Isso aqui é a... é o Asa Noturno e a Estelar. Essa peça ficou muito bonita. Ó, os dois juntos aí, cara. Você assiste Jovem Titãs? Não. Meu irmão, aquilo é muito pirado, cara. É muito ruim. Ravel, não assinado. É quadrinho, vô. É quadrinho, Gibi. HQ, quadrinho, Gibi. Eu tenho algumas toneladas deles em casa. Então, eu só lia DC e eu lia Marvel quando saía o X-Men. Ele saía no finalzinho da Marvel. X-Men eu leio desde 1993. Eu leio X-Men. Peguei todas as fases boas e as fases ruins. Inclusive, eu tenho um bocado aqui. Eu li o X-Men na época da ninhada. Tu lembra que entrou uns alienígenas e tinha ninhada? Sim, eu li a ninhada que eu não sei o que eu gosto. Wolverine matava pra caralho. A moça era muito parecida. O menino do Esquadril, né? A ninhada, quando foi proposta, era muito parecida com os aliens. Aqui, ó. Esse aqui é X-Men. Os homens do Esquadril, né? O super-homens, né? Esse aqui é azul, o X-Men. E esse aqui é o novo mutante. Cadê? Pô, maneiro, maneiro. É o meu marmo isso aí. Eu tenho que passar de jogo. Tinha um quadrinho que não tem nada a ver com o super-herói, não. Mas o pessoal gostava. De Faroeste. Aquele Tex Williams. Você ouviu falar? Tex. Detestado. Detestado. O pessoal gostava, né? Tex tinha algumas histórias boas. Algumas histórias bem legais. Mas a maioria das histórias era muito ruins. Gostava de Conor. Gostava. Conor, eu viajava. Viajava. Ah, a Eriboriana é muito legal. Eu viajava. Gostava do Thor. Eu entrava no mundo, cara. Eu entrava no mundo. Cada revista, eu entrava naquele universo. E era preto e brilho. Viajava, né? Viajava. Como seria estar ali, né, meu irmão? Você entrava na pele do Conan para ele viajar. Porque ele mostrava os detalhes do local. Aquele ambiente vazio. Entende? Ele chegando nos locais. Porra, que maneiro pra caraca. Eu lembro do desenho do Conan da década de 70. Da década de 80. Da década de 90. Que ele tinha uma fênix ficando escudo dele. Então, eu só... Muito bom aquela ideia. Eu não vi o desenho. Eu só vi um desenho. Remaster outro dia aí. Mas o Gibi é muito bom. Porque o Gibi, cara, basicamente consistia nele viajando pelo mundo. Indo pra cidade fazer igual a merda. Só que ele nunca foi herói. Ele era um anti-herói. Vem de escravo. Ele roubava. Ele capitaneava exército. Foi pirata. E as histórias consistiam sempre em ter uma mulher bem gostosa. E ele encher a cara. Mas falar de anti-herói. Acho legal o Venom. Eu também acho. Tá assistindo? Eu assisti o filme. Vai sair o segundo filme agora. Só que o filme tem pouca conexão com os quadrinhos. Eu gosto muito do Venom nos quadrinhos. Eu espero que pelo menos o Carnificina, o Carnage, que é o vilão do segundo filme, seja mais fiel. O ator que vai fazer o Kletos Casting, parece bastante coisa. O Conor era sempre bom. O cara que faz o Venom é muito bom, cara. Pegar uma mulher gostosa e encher a cara no puteiro. Mas a receita de Conor foi a receita pra God of War. É, faz sentido. Só que mais civilizado, né? Nem tanto, né? Porque os dois primeiros God of War não tem nada de civilizado. A história é muito boa. A história de God of War é muito boa. Muito, muito boa. E até hoje eu não superei a última temporada. Zack Snyder podia refazer a última temporada. O Ravel, você tem que jogar o jogo do... Pô, tem um jogo do Playstation. Esqueci o nome aqui, cara. Que é do Velho Oeste. Que é a imagem bonita pra caraca. Red Redemption... Como é que eu esqueci o nome do jogo? Red Redemption. É, Redenção Vermelha. Red Redemption. É, Red Redemption. Cara, as imagens são lindas. O Velho Oeste. A banda Venom... A banda de Black Metal Venom também é muito boa. É das antigas. Inclusive tem um anime chamado... A Senhora de Mato. Que as magias têm o nome de bandas de rock. O pessoal só fala agora de Godzilla e King Kong agora. Essa meninada. Eu não vi, mas diz que o King Kong tomou um pau do Godzilla. Eu vi o filme, Ravel. Pegou foi o couro. No final. Mas é bom quando os dois... É bom quando os dois se juntam pra bater no outro. Que é o tal de Mecha Godzilla. O outro lá. Imaginei. Mecha Godzilla. É o Mecha Godzilla. Mas o filme ficou bom. Tem pancadaria de monstro. Ficou divertido. Vale a pena assistir. Agora, se uma pessoa se considera inteligente e você ficar perto do Kong naquele filme, você vai apanhar dele. Colocaram um macaco super inteligente. É um macaco capaz de usar ferramentas. Aquele cérebro todo. Tinha que ser inteligente pra caralho. É. O filme é muito bom. É pra candaria toda hora, rapaz. O engraçado de tudo isso é que aparece uma pessoa morrendo. O pé de o kai de aventura, mas aparece um ser humano morrendo quase. Na verdade, todas as vezes que aparecem humanos naquele filme é pra estragar o filme. É verdade. Cara, é igual que aconteceu com Alien vs Predador. Toda vez que apareceu humano... Pô, tu querendo ver o Alien vs Predador... Pra que que te filmou naquele filme, velho? Não, o que que tu tá dizendo? Alien vs Predador. Rapaz, eu gostei muito. Foi do Predador. O primeiro. É, o primeiro. Com as duas ideias. E aí os outros depois não achei legal, não. O terceiro também é muito bom. Predators. Predadores. Ficou muito bom. Você fala daquele planeta, né? É. O Predador é maneiraço, cara. A história do Predador é muito boa. É legal porque ele é um alienígena caçador, mas ele tem um código de honra bem específico. Não, não só tem um código de honra, como toda a vida no universo, praticamente foi eles que semearam. Entendeu? Eles que semearam a vida na Terra pra poder, no futuro, vir aqui caçar os... E caçar. Eles elaboram os monstros que eles querem caçar. Cara, se você achou Avatar chato, eu não sei de qual é. Porque aquele filme é muito bom. Avatar? Avatar é muito bom, né? Ele tem conceitos... Aquele filme tem conceitos muito curiosos. E a parte gráfica dele foi baseada nas regiões abissais do oceano, né? Aquelas plantas fluorescentes. É baseada nas regiões abissais dos oceanos. Tem conceitos muito bons. Agora, em relação a isso, conceito... Se você for olhar, conceito de leis físicas, Interestelar é muito bom. Interestelar é um filme cientificamente correto. E outro conceito também, de um filme de uma inteligência extraterrestre chegando aqui, aquele filme... A Chegada... Achei excelente aquele filme. Baneiro, maneiro, maneiro. É um filme bom. De fato, é um filme bom. Quer ver um filme que passa aqui e te mata de raiva? Ele é anticlimático? Sinais. O filme começa muito bom. Ele tem um suspense foda. E o final é idiota. Sinais, é? Eu já senti os sinais. O filme começa muito bem. Ele desenvolve um suspense formidável. O diretor foi muito feliz ali no suspense. Para o final, a solução é ser uma coisa idiota. Água. Ah, que inferno. É tipo, o que que passa na cabeça de um alienígena? Eu derreto na água. Mas eu vou invadir um planeta que hoje a superfície é 70% água. Eu sou um animal. E o pior de tudo, né? Quem descobre isso, aquela meninazia, né? Aquele copo de água em cima. Mas, igual, aquele final é anticlimático. O final de guerra mundial... O final de guerra dos mundos é mais interessante. Que é aquela coisa que os alienígenas são suscetíveis aos antígenos da Terra. As doenças da Terra são fatais para eles. Porque eles nunca tiveram contato com aquilo. Aquilo é ótimo. As batipérias, os micróbios... Aquilo faz todo sentido. Tem muitos filmes... É, o biólogo está ali e ele responde. Na verdade, não faz sentido nenhum. Aquela porra. Faz o menor sentido. Eu acho que um filme que eu adorei de ver o filme foi Os Doze Macacos. Excelente filme. Pra caralho. Nossa. Quando o filme era... Doze Macacos é da época que o que mandava num filme era o roteiro. É, muito bom aquele filme. Eu gosto do aquele filme. Olha que o cara fala... Agora, ó... Como é que é o nome do... Esse do Macaco César. O filme é inteligente. Também é maneiro pra caralho. O César está inteligente. Ah, o Coelho dos Macacos. O Coelho dos Macacos. Também é outro. Muito bom. O Coelho dos Macacos original é muito bom. O remake eu não acho tão bom. Mas o Coelho dos Macacos à origem é ótimo. Caralho, olha que ele fala... O Coelho dos Macacos. No! O cara puxa a coleira dele. No! Caralho, aquilo é empia, mano. Aquilo lá... Eu gostei da cara. Fiquei apaixonado pelo filme. Fiquei muito, muito, muito interessante. Muito bom mesmo. Qual o melhor filme da... Estouar pra vocês? Ah, o Dati gosta dessa parada. Hã? Episódio 5 sem nem titubear. Eu gosto. Eu gostei do Mandalorian. Apesar de achar infantil demais. Cheio de furo. Não tem nada a ver o coca de calça. Cara, mas Mandalorian é uma série que foi... Mandalorian é uma série que foi feita pro... Pro Disney Channel. Não dá pra assistir esse daí não ainda. Eu já ouvi falar. Ela é muito boa e tudo. É bonita. É bonito de ver. A série que foi muito boa, ela explora um pouco mais o universo de Star Wars. Eu gosto mais ou menos das Prackles. Que é o episódio do 1 ao 3. Tem muita coisa ali que é idiota. E a coisa mais idiota de todas foi o Jorge Lucas no primeiro filme matar um dos vilões mais legais que ele já criou. Foi o Darth Maul. E da sequels... Eu só gosto do 8. A galera é tudo nerd. O Poço. O Poço é bom pro caralho. Cara, aquele filme O Poço. O filme bizarro do caralho. Puta que pariu. O pai tinha que fazer uma live. Só sobre filme, rapaz. Vai ficar legal, olha. O único que voltava era o bombom. Aquele bombomzinho que tem no garoto com ela de bananinha. Agora, quer ver um filme, apesar de algumas discrepâncias históricas, quer ver um filme que eu assisto ele de quando em quando, porque ele é muito bom? Apolo 13. Apolo 13 é bom. Muito bem retratado. Problema técnico, que pediu que retornar. Problema técnico não. Eles tiveram puta de um problema técnico. Aquilo foi formidável. Pois é. Filme que me deixa louco. Muito bom. Filme de paixão. Que eu adoro. É o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, pra mim, foi o... Adoro. Não, Senhor dos Anéis, o 6. Eu sou tão louco pra eles adaptarem Silmarillion de alguma forma. Você lê o Silmarillion? O terceiro é muito bom. Eu queria demais ver o Melkor criando o Sauron. Isso aí é uma coisa interessante. O Melkor foi o primeiro Senhor do Escuro. Não, ele é o verdadeiro Senhor do Escuro. Ele ainda tem poder. Ele ainda tem mais poder do que o Sauron. O Sauron tem um pentelinho de poder. Porque o Sauron não é um Valar. O Melkor é um Valar. O Sauron não é um Valar. O Sauron é um Valar. Ele é um Valar. Ele é a mesma raça dos 5 Magos. O Valar. Rapaz, eu queria ver essa peça daquele filme. Warcraft é o Encontro de Dois Mundos. Você viu o primeiro? A sequência tá nos jogos, Mago. Tá nos jogos, né? Eu senti um filme muito bom, rapaz. O filme foi baseado nos jogos e eles tentaram dar um protagonismo. Aquele bebê orc no final. Isso, ele tá... O jogo é muito bom. Aquele bebê orc principal. Ele adulto. Ele cresce entre os humanos. Ele adulto. Ele une as raças dos humanos, dos elfos e dos orcs. Contra a ameaça da Legião Flamejante. Que são os demônios que vêm do inferno pra dominar Azeroth. Tomada que eles façam um filme, rapaz. Deixa eu responder... Deixa eu responder... Deixa eu responder... Deixa eu responder...